...trapa do boi, retribui, vai balo descendo, desce adubra, trabalhou, otrizou, o patto do ciúme, jogou, vai balo, jogou, já passa a volta, rouca o nó Desce pra fasa, atrapalha, atrapalha, atoriza, acredita, desce no boi, arranca da mão, ganho, tibui, pesou, sifú Certo Adriano, quinhã, quinhão e quinquenta e quatro, vem na pista, vai quinhãozinho, descendo, trabalha, vai bala, vem Adriano, já solve, Renato, já prepara, o dissono bezerra Alô Adélio, vai a quinhãozinho, vinha quinhzento e quatro Trabalha a torusão, vai pra faca do boi Arranca da mão, canhote, boi pesou Apresentando aqui a torusão Atenção, Darley O Marcel chama aqui na minha cabine A da Pista se apresentando a torusão Trabalha, vai pra faca, desce do boi Leva da mão, canhote, boi desce, aquele obrigado Finalzinho Vai da boa, Renato, reapresenta a equipe Parque Aldon, Santo Antônio, Saldonça, Rio Grande do Norte Vai no boi, depois passar, Marcelo Bora, Marcelo, a vez é esse, pode descer agora Bora, última vez Não pode mais dar reino no boi não, depois passar A da Pista se apresenta, a torusão Trabalha, vai pra faca do boi, vem o de São Bezerra Renato Magro se apresentando Trabalha, autoriza, acredita, vai pra faixa Arranca da mão direita, boi desce, aquele obrigado Olha o boi, vai pra faca do boi, vem o Adelio Ó, Abinaldinho O de São Bezerra se apresentando, trabalha, autoriza, vai descendo pra faixa Arranca os dedos, leva da mão, canhote, boi, foi embora Vem o sorriso Vem o sorriso Trabalha, um trezão, trabalha, boi, que aparta Adelio Baiano, da Pista, Naldinho, prepara, vem Naldinho Vem Naldinho Trabalha dentro, Moura, vai no boi Desce o boi passar agora, quer passar o Baiano Adelio Baiano se apresentando, acredita no seu Desce o boi passar agora, desce o boi descer agora Bora, 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 desce o boi passar Trabalha da Pista se apresentando, aqui é um trezão, trabalha, faz pra faca do boi Desce Adelio Cavalha da Pista se apresentando, trabalha, vai no boi Olha o boi Parque Cidade dos Cavaleiros, desce a dois, autoriza, vai no boi, vem Val Vem Val Vem Val Vem Val, desce o quinhentos e sete Alô Corozinho, trabalha, segura, vai pra faca, Naldinho Olha o boi Tiago Japi, prepara pra vir Rocha aí, Mocatofins Toda Pista a topa, aqui é o trezão, Valtercio descendo, vem todozinho Vale o boi, trezão, trabalha, já passa a volta, vai pra faca do boi Reca a mão direita, boi, pesou, desce a equilíbrio pra machucar Valeu, boi Pode falar Gustavo prepara, vai no boi Alto se apresentando, o trezão, 520, vem a 521, vem Gustavo Topa se apresentando, trabalha, vai pra faixa, deixa o boi passar Boi, desce, bora, bora Tonho, bora Tonho Vai passar Tonho Cabo da Pista se apresentando, o trezão, trabalha, vai pra faca, desce a dupla do boi A dupla se apresentando, trabalha, acontecendo, faz a volta, arranca o nó Solta o poder da mão direita, o boi desce, equilibra, vai alto Olha o boi Cabo da Pista se apresentando, o trezão, trabalha, vai pra faca, desce a dupla do boi De cá passar, Fernando O boi, que a parte da turma, que até se recebe, passa a volta Vem Adriano, vem Felipe, vai Gustavo, descendo, trabalha, vai pra faixa Anca na mão direita, o boi desce, equilibra, tá no chão Olha o boi Cabo da Pista se apresentando, o trezão, trabalha, vai pra faca, Adriano, vem Fabiano É que pega a piscina, as maqui, bora, desce a dupla, trabalha, autorizou, vai no boi O boi já falta, acredita no trabalho, passa a volta, derroca o nó Desce, leva na mão direita, o boi desce, equilibra, tá no chão Olha o boi Estou pra se apresentando, autorizou, trabalha, o boi, João Já passou, João Arruma, João, deixa descer agora, João Olha o boi lá, olha o boi lá, Fabiano Estou pra se apresentando, assiste a dupla, trabalha, vai pra faixa, o boi O boi vai rompendo, vai ganhando Percorre, busca das faixas, vai Fabiano descendo, o boi partiu e foi bom Vai no boitinho Estou pra se apresentando, autorizou, trabalha, vai pra faixa, aqui apresenta o grupo Super Camo de Marcas Natal Estou pra se apresentando, vai pra faixa, segura, leva na mão, canhão Obrigado Olha o boi A dupla, autorizou, trabalha, vai no boi Vai neirão descendo Estou pra se apresentando, o trabalho acontecendo, a dupla que a parte trabalha, rocha o nó, vai no boi Desce em busca das minhas parabelas, volta o poder da mão direita, o boi se rende, tá no chão Aproveitamento aí, não volta mais, vem meu, marca aí Que boi passar, que autoriza, trabalha, o boi que a parte, vai no boi, pita, está descendo A desce, a dupla, autorizou, trabalha, vai pra faixa, passa a volta, rocha o nó, vai montando o Zé Ternal Vai pra faixa, segura, leva no poder da mão, canhão, que boi, até aquele brincar Fogo Freitas, capa Zabiazinho, capa Zabiazinho Que boi desce aí, Gabriel Alô, Ronaldo Toda pista se apresentando, o autorizou, trabalha, desce a dupla, vai no boi, vai, volta ele descendo É a equipe, Rancho, Sucupira, Macaíba, Rio Grande do Norte, trabalha, vai pra faixa, no mui O boi parte a dupla, desce, trabalha, segura o boi, pesou, resiste, não cai Fogo Alô, meu patrão de vicanho, caba rochada, rochada, rochada Agora a festa, a dupla, cantora só, trabalha, vai pra faixa, Niro Neto descendo 544, trabalha, dupla, de moçanão, vai no boi Vai, Niro Neto, branca no poder da mão, direito, boi desce, equilibra, tá no chão Agora o boi Alô, vaqueiro, né que merece, né que merece Agora a festa, a dupla, cantora só, trabalha, vai no boi, vai, Niro Neto descendo Legação de moçanão, Rio Grande do Norte, trabalha, desce, a dupla, vai no boi Caba da festa, a dupla, cantora só, trabalha, arranca no poder da mão, direito, segura, boi, pesou, resiste, vai, Niro Neto Agora a festa, a dupla, cantora só, trabalha, vai no boi, Thiago Freitas Certo Macaí, passando a pista, a dupla se apresentando Atoreza, atrapada, banca a parte, que apia ao seu lado, vai, Piteta, volta mais uma vez 548, volta na 1550, vai pra faixa, o boi, pesou e foi bom Certo Agora a festa de competição, se apresentando, a dupla, que atrizou, banca a parte, trabalha, desce, a dupla, vai no boi Ô, Piteta, vai, desce, a dupla, se apresenta, passa a volta e aperta o nó Solta a potência da mão, direito, boi, pesou e foi bom É, trabalha, desce, a dupla Já vai pra faixa, trabalha, desce, vai no boi, uma vez, deixa o boi passar, Piteta Deixa o boi descer, Piteta Olha, Piteta, se apresenta, Piteta, ladeado pelo grande campeão, deixa o boi passar agora, é a última vez Pode mais dar giro no boi, não, deixa o boi descer, pega por trás do boi Bora, 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 bora Olha a festa de apresentando, a dupla, trabalha, vai no boi, Tiago, já fica descendo Já desce, a dupla, já trabalha, já passou a volta, já apertou o nó, vai pra faca do boi Vai descendo, solta o poder da mão, direito, boi descer, equilibra, tá no boi Olha o boi Olha a festa de apresentando, a dupla, trabalha, vai, 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 que não vai Olha a festa de apresentando, a dupla, trabalha, uma vez, deixa a passar, tinda Já passa, tinda, boi, vai no boi Outra festa de apresentando, a dupla, trabalha, vai descendo, foi, parou, retorno Vou atender no vermelho, não te quero mais A festa de capacidade, a dupla, trabalha, vai no boi, Marquinhos Deixa o boi descer, Marquinhos, deixa o boi correr agora, Marquinhos Deixa o boi passar, Marquinhos Bora, 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 dá condição, é, boi, de correr, Sérgio, isso é enrugado aí É outra vez, aí, o boi dispõe passar Terça, a dupla trabalhou, compartilhou, interação, Virgão Youssef, vai passando Quem disse a dupla, trabalha, precisa, virando E olha, já desce a dupla, apresentação de Natal, Rio Grande do Norte Anquipe Semi-agro-ecute Vai pra baixo, boi, piso Zero Certo, o boi captando, trabalha, desce a dupla Movimento, aqui, a pousa, a volta, vaiaciones, já pode voltar, vem voltando aí 506 506, vem, Renato Magro, vai vir na sequência Olha o boi Vai para a faca do Boi, o Boi que aparta e desce a dupla Vai no Boi, Renato Magro, Vendelho Dupla se apresentando, trabalha, vai descendo para a faixa Movimento, vai Renato Banca da mão direita, Boi, desce, aquele para a pessoa Está no chão O Boi que aparta, dupla que até se desfila Trabalha, vai para a faca do Boi, percorrendo Vai no Boi, descendo Acredita no trabalho, vai para a faixa Leva na mão, canhote, Boi, desce, aquele brilho Vai no Boi Voltecio Catana Pesta se apresentando, dupla que atrasou, trabalha, vai no Boi Catana Pesta se apresentando, Renato Descendo, representação do Parque dos Cavaleiros Representa Rabinhas Vai para a faixa, insista, acredita, rompeu e se foi Leva na pista chegando, Zaval, quinhentos e sete Trabalha, desce a dupla, vai no Boi Trabalha, Renato, recebe, Voltecio, passa a volta Vai Voltecio, descendo Acredita, analisa o espaço, desce da cela Segura, leva no poder da mão direita O Boi pesou, desce, aquele brilho Foi simbó Zero Vaca do Boi Vai no Boi, se apresentando, trabalha, deixa o Boi passar, Aldo Vai no Boi, Tonho, já deve, recebe, Aldo Equipe Rancho, Novos Tempos e Cabo, Selecon, Natal, Rio Grande do Norte Vai alto, é simbó Trabalha, vai para a faixa, segura o Boi, pesou, resistiu e foi em bom Zero Vai no Boi, se apresentando, entra a Tim Latence, vamos do serviço, mandeiro que a pode vir, Vindim, desce a linha, Indim Vai para Vaca, Desce, umMON, desce, aquele brilho Valeu Boi Vai para Vaca, Desce, ele entra a mão direita, o Boi, desce, aquele brilho Valeu Boi Valeu Boi Vai parar o boi da boiada, o boi errei, dele errei. Valeu, boi. Vada Pista se apresentando. Eu já navei o meu carro, regulei o som. Tá tudo preparado, vem que o regueiro. Vada Pista se apresentando, cantorzou que a travada vai pra foca do boi, passa a volta e aperta o Nova Inés do Moura. Vai descendo, segura a aranca na mão direita, o Boi Nézé aqui de brincar. Valeu, boi. Vada Pista se apresentando, cantorzou que a travada vai pra foca, vai descendo. Vada Pista se apresentando, cantorzou que a travada vai do boi, vai dentro do vento. Essa é a festa de arroba, não atrapalha, arranca no poder da mão direita, o Boi Nézé aqui de brincar. Valeu, boi. Vada Pista agora chegando, já vem o desvio de Piteta. Vada Pista se apresentando, Tiago Jafim, representa o Pará, fazendo a gramada, o Pará, vai do boi. Tomando o Pará, se apresenta, atrapalha, vai do boi, Tiago Jafim, representa o Pará. Tiago Nézé pra faixa, arranca na mão direita, o boi pesou, resiste, né Zé aqui de brincar. Zero. Oxi. Vada Pista se apresentando, cantorzou, trapada vai pra faca, no boi. Vada Pista se apresentando, cantorzou, trapada vai do boi, vai do boi, vai descendo, trapada vai do boi, Tiago Jafim, e já desce, desina, autoriza, acredita, analiza o espaço, arranca na mão, canhote, o Boi Nézé aqui de brincar. Valeu, boi. Vada Pista se apresentando, autorizou, partida, o Silvio Jafim, vai do boi, vai do boi, vai do boi. Vada Pista se apresentando, trapada vai pra faca, no boi. O boi que aparte, vai do boi descendo, arranca no poder da mão, canhote, o Boi Nézé aqui de brincar. Valeu, boi. Vada Pista, autorizou, partida, o Silvio Jafim, vai do boi, que afasta a sua volta, Felipe Diquinho ao seu lado. Equipe Águia Piscinas, vai Adriano descendo, trapada vai pra faca, arranca no poder da mão, direita, o Boi Pesu, e se voa. Zé. Vada Pesu, a Silvio Jafim, trabalha, vai pra faca, no boi, trabalha, vai pra faca, no boi, trabalha, Chico, recebe tinho. O homem que faz caridade, descendo, trabalha, capaça, na mão, dá pra no boi. Vai, dilatécio, descendo, segura, arranca na mão, canhote, o Boi Nézé aqui de brincar. Valeu, boi, hein? Separa o boi, né, boi, por favor. Vada Pista, autorizou, que afasta a sua volta, vai pra faca, no boi. O Boi, que afasta a sua volta, que afasta a sua volta, vai no boi, descendo. Tô, pra ser a presença, o que afasta a sua volta, vai pra faca, no boi, descendo. Cadê a sua, trabalha, vai pra faca, no boi, arranca na mão, direita, o Boi Nézé aqui de brincar, tá no chão. Zé. Tô, pra ser a presença, o que afasta a sua volta, vai pra faca, no boi, descendo. Tô, pra ser a presença, o que afasta a sua volta, vai no boi, descendo. O Boi já parte, vai passar, Tim, vai passar, tinda. Tô, pra ser a presença, o que afasta a sua volta, vai pra faca, no boi, descendo. Acredita no trabalho, solta o poder da mão, direita, o Boi, descendo. Tô, pra ser a presença, o que afasta a sua volta, vai no boi, vai no boi. Aparecendo, representação de Monsonor, voltam os que fizeram, vai no boi, vai nilo. Ele se apresentando, que atrapalha, vai pra faca, no boi. Boi, descendo, descendo. Valeu, boi, insola o boi da boi. O parque para a partida, se eu sou apenas três. Passa a volta, e arroca o nó. Vai pra faca, segura a narra, na mão, canhote, Boi, descendo, descendo. Valeu, boi. Valeu, boi, descendo. Vai, queriam a veja, descendo. O que afasta, se apresentando, atrapalha, vai no boi, descendo. Vai nilo, neto, ventinho, voltando. Passa a volta, é arroca o nó, vai pra faca, no boi, vai nilo, neto. Viro se apresentando, atrapalha, vai pra faca, o boi, pesou, descendo, descendo, descendo. Valeu, boi. Vai, pode comprar outro jato. Vai, defesa, atrapalha, vai no boi, vai, chega o maseiro, recebe, sim. Passa a volta, autoriza, acredita, desce da rocha, passa a volta, é a peça, o nó, vai no boi, vai, chega o maseiro. Vai, chega o maseiro, vai pra faca, segura a narra, na mão, canhote, Boi, descendo. Aqui tem o brinco, zero. Vai, defesa, atrapalha, vai, vai pra faca, vai no boi, vai, adélio. Adélio, vai, descendo, ventinho, voltando. Valeu, atrapalha, vai, passa a volta, vai pra faca, no boi. Lanca no poder da mão Canhote, Moinesa, aquele brincar Zero Quando a pessoa de competição Se apresentando, que é o torcedor Quando a pessoa de competição Arranca na mão direita, Moinesa, aquele brincar Zero Separa, Moinesa Volta os dois E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto